Olá, meu nome é Fernanda e hoje nós vamos falar sobre toda a poesia de Leminski. Leminski, além de ser brasileiro, é curitibano. As obras já foram retratadas no blog Caçadora de Livros, mas hoje eu fiz esse vídeo justamente para mostrar todo o amor pelo primeiro livro do Clube do Livro Maranhão. Enquanto vocês estão olhando esse vídeo, provavelmente nós já fizemos um encontro, mas como o vídeo tem que ser curtinho, eu separei duas poesias muito fofinhas para vocês. Ler pelo não Ler pelo não quem dera Em cada ausência sentir o cheiro forte do corpo que se foi A coisa que se espera Ler pelo não, além da letra Ver em cada rima vera A prima pedra Onde a forma perdida procura seus etc Desler, tresler, contraler Elear-se nos ritmos da matéria No fora, ver o dentro e no dentro o fora Navegar em direção às índias e descobrir a América E por último, pra que cara feia Na vida ninguém paga a meia Isso e muito mais você encontra nesse livro aqui Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!